Tô ligando só com 2% e com 98% É chance de um não, não, não Já soquei a parede uma par de vezes Tem gente achando que sou sem noção Talvez tenham razão Posso, tá sendo chato atrapalhando a sua noite Certeza que tá bem melhor que a minha hoje Do lado de cá é só saudade Por que que eu fui te deixando ir? Foi vacilo não te procurar Caso essa ligação cair E seu coração acelerar Você sabe onde me encontrar Depois que a bateria acabar Passo, tá sendo chato atrapalhando a sua noite Certeza que tá bem melhor que a minha hoje Do lado de cá é só saudade Por que que eu fui te deixando ir? Foi vacilo não te procurar Caso essa ligação cair E seu coração acelerar Você sabe onde me encontrar Você sabe onde me encontrar Tô ligando só com dois por cento E com noventa e oito por cento É chance de um não Obrigada 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 Obrigado.